A retânea do Só Pra Contrariar foi que a gente teve o primeiro contato com o rádio, né? Aí as rádios começaram a chamar a gente pra fazer entrevista e tal. Eu lembro que nós fomos na rádio Boa Nova de Guarulhos. Aí fomos lá na Líder FM com a Patrícia Liberato. Isso aí meio quinhentos e pouco, né? Caramba. Antes da trans, o samba pé de passagem, a gente tremia. Rádio USP, Rádio USP. O Moisés da Rocha, aquela vozona, a gente pensava que ele era um monstro. Esse homem aí não dá nem pra olhar pra cara dele. Nossa, o Moisés, puta, ele percebeu que a gente era tudo novato, né? Nós lá na USP, no corredor da USP, eu lembro até hoje. Ali, vocês estão prontos? Aí era o Moquita, que era do pé de moleque, e o Ender Celso, que trabalhava na técnica da rádio, e o programa era gravado. Aí fizemos essa entrevista, era extremamente, pode ficar tranquilo, que tá, vá, pum. Aí, quando veio a Transcontinental, em 91, mais ou menos, que eu me lembro, aí eu fui levar os discos do Relíquia lá, que era essa coletânea, que um amigo da minha mãe falou, vai lá, fala aí meu nome, eu sou tio do Cid Luiz Jardim. Aí eu fui lá, levei, levei a coletânea do LP sobre o contrariado e tal, e pegamos o contato, o telefone, ele me chamava, ele ligava, aí saiu o nosso disco, aí eu levei o disco do Relíquia, eu levei o Pagodeira, levei o J.P. Samba, levei o Catingueira, levei um monte de disco lá pra eles, que ele pedia, né? Porque a rádio tava subindo como uma rádio de samba, e chegava um bem ali, Taquera. A rádio pegava e Taquera. Os caras precisavam ter um acervo de músicas pra tocar, e você tava alimentando ali os caras. Apresentei um monte de empresários, dono de gravadora lá na rádio. Então a gente nunca teve problema, assim, pra tocar na rádio, né? Tanto quando eu fui, eu lembro até hoje, eu entreguei o disco lá pro Claudinho, era um sábado, se eu não me engano. Claudinho Luiz já tava nessa época aí. Claudinho. Que ano que era? 92? 92, é, no fim de 92. Claudinho, você também é Claudinho. Peguei uma caixa de LP pra ele. Caramba. É, vinha 25 LP na época. Eu sei que eu peguei o trem pra vir embora, tinha um Alckmin, um Unicef. Aí ele falou, tá bom, vou mostrar aí e tal, depois a gente te liga aí pra você pra ver aí o negócio da música. Eu tô no trem, escutando a rádio, sai tocando, 3 horas da tarde. É nada. Segunda vez. No mesmo dia? No mesmo dia. Caramba, bicho. Você vê quando a música é boa, bateu na cabeça do cara. E a gente já tocava essa música também, desde o começo do grupo, bem dizer, né?